Olá, começa mais um Negócios e Soluções. No programa de hoje, você, meu caro empreendedor, terá dicas preciosas de como elaborar um plano de negócios. O que é e como fazer um plano de negócios. Como saber se está no caminho certo. E você vai ver também. O servente de pedreiro que planejou virar designer. Como dono de uma indústria de imóveis, superou as dificuldades. Uma estratégia esperta para atrair clientes do futuro. Começar o negócio do nada, com a cara e a coragem, não é tarefa das mais fáceis, não é verdade? É muito duro ter que enfrentar a falta de dinheiro, de experiência e ainda sem desanimar. Pois foi assim, com muita determinação, que o seu Antônio, dono de uma fábrica de imóveis, superou as dificuldades no começo da empresa. Música Sempre gostei de trabalhar, sempre achei que queria ser marcineiro. E com 13 anos eu arrumei o primeiro emprego, meu, como marcineiro. Música Para isso eu consegui um mundo maior. Eu queria aumentar a minha vida. Eu queria saber melhor, mais sobre a marcinaria, porque sempre foi minha paixão. Morei em uma marcinaria lá em Campo Limpo. Nessa altura já tinha me casado. Então aí eu voltei para aqui, para o nosso bairro e vim trabalhar de sócio com uma pessoa. Onde nós não fomos bem sucedidos, na primeira sociedade, correto? Onde eu tinha minha filha com dois anos. E eu não tinha realmente condições de trabalho, de vida. Não tinha dinheiro para sustentar meus filhos. E depois dessa sociedade, nós fizemos a sociedade e eu arrumei um outro sócio. Inclusive nós ficamos seis anos trabalhando junto. Não tivemos problemas algum em seis anos. Nós éramos como se fossem irmãos. E depois de seis anos nós resolvemos desfazer a marcenaria. Então eu acabei ficando só a marcenaria. Música Então nós temos uma loja, correto? Que a gente vende derivados para os marceneiros. Fazemos tudo o que o marceneiro precisa, nós temos aqui na nossa empresa. Com a marcenaria eu consegui formar o meu filho, administrador de empresa. Consegui formar a minha filha como cirurgiana dentista. E a minha esposa como psicóloga. Música Sinto até um nó na garganta de dizer que eu consegui chegar onde eu cheguei, porque não foi fácil. E eu digo às pessoas que estão começando hoje, os marceneiros, que realmente a marcenaria não é um mar de rosas. Muitos obstáculos, eu tive muitos obstáculos, tanto é que um dia só de chuvas na minha marcenaria, eu sofri três enchentes e não desanimei. Choveu, choveu, encheu a marcenaria, molhou todos os meus móveis, estragou, perdi tudo, mas não me abalou. Fizemos a limpeza, choveu de novo, a água entrou, estragou tudo de novo. Perdi armários que eu tinha pronto, perdi estantes, perdi cozinha, perdi matéria-prima que eu tinha, mas isso não me abalou. A pessoa que tem que ter dinamismo, perseverança, correto, e tem que ter um pouco de noção do que ele está tentando fazer. E manter as palavras que ele diz para os clientes dele, ou para as pessoas com que eles convivem, manter uma palavra séria, uma palavra correta. Por isso que eu cheguei aqui, onde eu estou, e não vou parar, garanto para vocês que eu não vou parar, eu pretendo ainda crescer mais. O senhor Antônio disse uma palavra importante, perseverança. É isso aí, o caminho para o sucesso no mundo dos negócios é cheio de espinhos, e para chegar ao objetivo, é preciso persistir. O plano dele era ser desenhista, mas teve que trabalhar até como servente de pedreiro. Você vai conhecer essa história já já. Todos nós temos sonhos, planos, mas fazer virar realidade é outra história. Para isso é preciso organização e planejamento. Não é mesmo, Beluti? Importantíssimo fazer planejamento. Planejamento para a nossa vida, para tudo. Planejamento é importante mesmo, para todo mundo. Eu estou na agradável companhia do Luiz Lombrigatti e do Roberto Lombrigatti, consultores do Sebrae São Paulo. Eles vão nos explicar o passo a passo de um plano de negócios. Lombrigatti, o que é um plano de negócios? Parece um negócio assim complicado, não é, papai? É, dá impressão. Não é, não. É o resumo das informações que o empreendedor tem sobre o negócio que está pretendendo iniciar. E de regra, plano de negócio é usado para empresas que estão nascendo, começando, onde o pretendente é empresário, o empresário em si, vai analisar, através desse plano das informações, a viabilidade do negócio. Quer dizer, eu posso falar que é a Bíblia, não? Que é a Bíblia do empreendedor, não? Não é bem a Bíblia, porque o plano de negócio pode ser alterado, mudar. Aliás, deve, com o decorrer da empresa, ser alterado. E há planos de negócio também para melhorar empresas que já estão em andamento. Por isso, ele não é uma coisa rígida, fixa. Tem vivo. É uma carta aberta, é uma bússola para o empresário seguir e alterar de acordo com as necessidades. Porque tudo muda, né? O cliente muda, o mercado muda, ele muda. Então é importante que ele siga uma linha de raciocínio, mas que ele possa alterar durante o percurso. E é essencial, porque é em cima disso que ele deveria tomar a decisão se abre ou não a empresa. Se faz ou não mudança. Mas vamos focar em abrir empresa. Precisa ter um plano para ele tomar a decisão com alguma segurança. Senão, o risco é muito maior. Agora eu pergunto, mesmo o negócio, por exemplo, sei lá, por exemplo, restaurante, podem ter planos diferentes, planos de negócios diferentes? Podem. Mas se são negócios iguais, como é que tem planos diferentes? O simples fato de estarem em locais diferentes já os tornam diferentes. Pessoas diferentes preparando, pensando essa atividade já é diferente. E toda uma preparação de mercado, de pensamento de clientes, de fornecedores, de concorrentes, já os tornam diferentes. A gente pode até pensar no mesmo tipo de atividade, mas são obrigatoriamente diferentes. Como as informações de cada tipo desses restaurantes serão diferentes, o resumo, o conjunto das informações vai dar um resultado diferente também. Por isso eles são planos distintos para o mesmo segmento de empresa. E tem duas coisas interessantes. Tem o histórico de cada um dos empreendedores, histórico de vida deles, que eles empreendem, que eles colocam nessa atividade. E tem também o sonho dele, futuro, o que ele quer daquilo. Também tem uma linha de pensamento diferente. Então, o Belut me fala, passo a passo, como é que o jovem empreendedor, o empreendedor que está nos acompanhando, como é que ele deve preparar? O que ele tem que pensar primeiro na hora de elaborar o seu plano de negócio? Primeiro, ele tem que pensar no negócio em si, qual é o tipo de atividade que ele quer abrir. Depois tem algumas etapas que ele tem que seguir. O plano de negócio é um instrumento de planejamento. Logo, ele tem que ter algumas etapas lógicas. A primeira é pensar no negócio. Isso. E a visão de oportunidade que ele está enxergando, o que ele vai explorar, como ele vai explorar. E a segunda etapa, uma etapa seguinte, é começar a coletar informações. Exato. Então, ele vai ter que pesquisar. O mercado. O mercado. O cliente, fornecedor, concorrente. Quem são os possíveis clientes, como eles gostam, do que eles gostam. E ele vai juntando essas informações para construir as estratégias que ele vai adotar para chegar a esses clientes. Quer dizer, o fundamental é começar com uma bela de uma pesquisa. Isso. Aí a gente fala de pesquisa, assusta, né, Roberto? É, sempre assusta. Gastar dinheiro, ter que pagar institutos. Não. No mundo da pequena empresa, a pesquisa consiste em observação, troca de informações com amigos. Hoje a internet deve ser muito utilizada para isso. Entidades representativas de classe. Para que a pessoa consiga o maior nome possível de informações. O SEBRAE. Sim. Eu ia falar. Eu ia falar, não me esquecemos da casa. Em informações e em orientação, na elaboração. E ele vai pesquisar também os seus concorrentes, o local, onde vai instalar a empresa, os concorrentes diretos que ele vai ter, as dificuldades, as oportunidades. Nesse plano, ele também constrói o plano operacional, quem vai fazer o quê, que tipo de processos ele vai utilizar, quando abre e quando fecha, que tipo de produtos e serviços ele vai oferecer. E o plano financeiro, para entender se há uma viabilidade do negócio. Resumindo, organização é fundamental, né? Fundamental, com certeza. Tem um jovem empresário que surpreende pela organização. Para realizar o sonho de trabalhar como desenhista, ele conseguiu fazer um plano de negócios. Vamos ver. Desde pequeno, a paixão de Fernando era o desenho, mas ele não sabia como ganhar dinheiro com sua arte e teve que colocar as mãos na massa. Foi trabalhar num canteiro de obras. O serviço é bem duro, né? Você tem que trabalhar muito mesmo, o joelho dói, o corpo todo dói, mas a gente sempre tem aquela vontade de crescer, de fazer o que a gente gosta. Enquanto sobrevivia como servente de pedreiro, Fernando procurava se manter informado. Eu sempre gostei muito de ler, de pesquisar em biblioteca, fazer minhas anotações, meus escritos, né? E sempre gostei muito de planejar. Desde muito pequeno, eu sempre planejei muito, né? Foi então que o engenheiro da obra convidou o jovem para trabalhar no escritório da construtora. Então tinha um escritório só meu, tinha acesso à internet, e lá eu podia pesquisar de tudo, né? Podia ver sobre os quadrinhos, sobre arte, sobre uma série de informações, eu podia pesquisar tudo lá. Era o passo que faltava para mudar a vida dele. Eu entrei no site do Sebrae, peguei cartilhas no Sebrae. Analisava, perguntava para amigos de trabalho como que eles mantêm o estúdio, como é que eles fazem. Ia em diversas entrevistas, assim, em estúdios de animação, estúdio de quadrinhos, estúdio de design. Pegava muita informação com o pessoal. Às vezes até antes de ir para a entrevista, eu fazia uma listinha das coisas que eu tinha dúvida, né? E perguntava para a pessoa, ah, e tal coisa, e tal, como é que funciona isso e aquilo, né? Então eu ia, geralmente, ia com a pastinha, perguntava tudo, anotava, observava, e depois fazia até um relatório do que a pessoa passou. Essas informações eram muito valiosas, né? Depois eu podia até aplicar no meu negócio. Ideias, palestras, pesquisas. Durante um ano e meio, Fernando coletou informações e tudo foi colocado no papel. Mas quando está no papel, você tem um documentário que você pode reler, pode aperfeiçoar, pode mudar alguma coisa, pode apresentar para outra pessoa, né? Mas como saber se esse era o plano de negócio certo para abrir a empresa? O exemplo disso é você fazer uma viagem. Você vai para tal local, né? Como você vai para tal local, né? Você vai de carro, você vai de ônibus, você vai de bicicleta, como você vai? O local, como que é o local? Tem muito sol? Você vai poder pegar sol? Será que não? Tem que traçar esse... Para onde você quer ir, através da sua estratégia, você vai fazendo. Vai pensando em como elaborar, até chegar ao teu objetivo. A análise do plano de negócio do Fernando foi feita por um consultor. E depois encaminhada para consultorias específicas, para melhorar alguns pontos que não estavam bem planejados. A Bioartes acaba de completar quatro anos e desde que abriu teve um crescimento de 70% no faturamento. Mas nem por isso o Fernando parou de pesquisar. Ele sabe o quanto isso é importante para o sucesso do negócio. Realmente o plano de negócio, não sei dizer se é um organismo vivo ali, mas você sempre tem que estar mexendo em algum pontinho. Sempre tem que estar mexendo em alguma coisa, buscando informações, atualizando. Até mesmo para ajustar o mecanismo. Enfim, depois de muito esforço, o empreendedor artista conseguiu realizar o sonho de infância. Viver do próprio talento. Você fica muito contente, você começa a ficar alegre. Você fala, nossa, realmente eu estou fazendo o que eu gosto. Realmente eu estou conseguindo manter as coisas que eu gosto. E tem chance de progressão, né? Aí você até planeja com mais vontade ainda, né? Pé no chão. Sonhar com a cabeça no azul é uma coisa, mas enfrentar a realidade, né? É outra. Vendedores de opinião junto aos seus filhos, né? Eles, principalmente quando eles são muito pequenininhos. E os vendedores? Os vendedores, como os vendedores das outras sessões, no nosso caso, também são vendedores que leem os livros infantis. Eles sabem dizer do que trata, para que idade que é, qual é o perfil da família. Então, quando isso fica definido na cabeça do empresário, vamos dizer assim, a partir daí é uma questão de promover, então, os encontros, as atividades que ele julga que são aquelas que vão atender a essa expectativa. Então, a contação de histórias é aquilo que, normalmente, você pensa como primeira ação de marketing, vamos dizer assim, ou como atividade para as crianças, né? Mas tem oficinas das mais variadas formas, né? São oficinas que você trabalha mais o imaginário, mais o manual com as crianças, né? Quer dizer, elas participam, é mais interativa, tem teatro, tem muita coisa que você faz com esse público, né? É uma proposta mais longa, talvez mais duradoura, portanto, mas é mais de longo prazo. É uma nova geração que já está aí, então tem muita gente que traz, que frequentava quando adulto, que trazia seus filhos, que trazem seus netos, né? Quer dizer, isso tem, é muito frequente, quase que diariamente você tem essa... As pessoas se recordam, né? Quer dizer, nossa, vim muito aqui e frequentava. Daí a importância de você ter um conceito, uma filosofia muito claro. A criatividade não tem limites. Não é à toa que a livraria existe há 22 anos. Se você tiver dúvidas com relação a qualquer assunto tratado aqui no programa, entre em contato com a gente. Os endereços estão aí na sua tela. Obrigado pela audiência. Semana que vem a gente está de volta. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto